Bom, eu já estou cansado disso, vamos agora falar, terminar com algo sobre uma crítica à filosofia analítica. Para mim, pessoalmente, a filosofia analítica alcançou o seu apogeu com Frege, Wittgenstein, Russell e a filosofia continental com Russell, primeira metade do século XX, por razões que, pelo fato de que uma grande cultura, uma grande produção cultural ocorre quando há um grande conflito. E havia um grande conflito cultural do final do século XIX até a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial resolveu esses conflitos e produziu uma nova ordem, uma nova ordem de ciência normal e de filosofia normal. Uma filosofia, de certa forma, diminuída, embora produzida em larga escala. E essa filosofia é uma filosofia que, nos Estados Unidos, herdou o positivismo lógico, herdou o pragmatismo e os vícios do positivismo lógico e do pragmatismo misturados e deu, no que deu, por aí, coisas boas, mas não muito boas, mais ou menos, e ruins. Mas não comparáveis ao que já aconteceu. Portanto, trata-se de algo um pouco decadente, mas que, mesmo assim, não é de se jogar fora. É a análise que eu faço. Lamento muito pelos analíticos que possam estar me ouvindo. Como notou Kevin Mulligan, Peter Simmons e Barry Smith, O que é que, traduzindo, uma tradição filosófica que sofre do vício de horror ao mundo, de uma forma endêmica, está condenada à futilidade. Quer dizer, a partir de Kripke, houve uma espécie de reducionismo formalista, ambicioso. Reducionismo formalista ambicioso. No qual se pretendia, através de formalismos, resolver problemas filosóficos. Mas é uma pseudo-resolução de problemas. Por sinal, muito inteligente, brilhante, mas falsa. Falsa nos princípios, nas premissas e falsa nas conclusões. Apesar de ser brilhante. Isso é permitido no jogo filosófico. Isso acontece, por exemplo, aconteceu de forma superior, sem dúvida, em Hume. Bom, com esse veio mistificatório, como o veio mistificatório francês não é algo de modo algum único, e como a filosofia contemporânea analítica e pós-analítica anglo-americano-australiana acabou se tornando plenipotenciária, eu sou forçado para ser equitativo a adicionar um breve discurso sobre os elementos sofísticos que vigem dentro do novo estilo filosófico. O primeiro e mais grave defeito da filosofia analítica contemporânea foi, em meu juízo, apontado por Strausson. Isso se chama cientismo. Especialmente esse cientismo ambicioso, que extrapola as possibilidades daquela ciência que é privilegiada pelo filósofo cientista. Ele consiste, creio, em uma excessiva assimilação de procedimentos e questionamentos típicos da ciência particular pela filosofia. Isso ocorre na própria universidade, no sistema universitário, na maneira como funciona, em que a filosofia tem que funcionar como a ciência funciona. Isso não dá muito certo. Uma consequência disso é o hipertecnicismo aleatório. Outra é uma espécie de fragmentação positivista do campo da investigação filosófica, que a faz perder o direito a tentativas de sínteses mais amplas, dividir para conquistar, a abrangência que sempre a caracterizou, substituindo-a por uma multiplicação sem fim de discussões conflitantes umas com as outras, e cada vez mais particularizadas. Wittgenstein e Habermas me parecem ter sido, cada qual ao seu modo, os últimos filósofos de maior importância capazes de resistir com sucesso a essa tendência. Dentro do sentido, há um procedimento que eu gostaria de apontar como particularmente problemático, e que está ligado a certo descompromisso da investigação com a verdade e com qualquer visão totalizadora da realidade. Ele consiste no desenvolvimento de ideias que chocam de modo frontal e que, o que é decisivo, perfeitamente gratuito, com o senso comum, perdendo nisso a espécie de equilíbrio reflexivo, que, bem ou mal, havia sido conservado na tradição filosófica, mesmo na tradição filosófica analítica da primeira metade do século. Nos Estados Unidos, o expoente fundador dessa tendência foi Quine, particularmente com as suas famosas teses da interdeterminação da tradução, da referência, etc. Embora essas teses sejam brilhantemente argumentadas e intelectualmente incitantes, eu não quero desvalorizar o que elas têm de importante, eventualmente ensinando-nos coisas importantes, ao forçarmos a refutá-las, isso não nos deve fechar os olhos para o fato de que elas são, obviamente, falsas. Como ouvi de Sir, a estratégia de Quine é se você chegar a uma conclusão totalmente implausível, não cumpre o argumento, proclame-a uma descoberta. Devido às liberdades propiciadas pela ênfase formalista influenciada pela filosofia da linguagem ideal, que abstrai nossas intuições semântico-pragmáticas, essa estratégia, denunciada por Selo, foi brilhantemente assimilada por Sol Kripke, com a sua irresgatável doutrina do batismo, dos nomes próprios, Hilary Putnam, que defendeu a existência de pensamentos fora das mentes, significados fora das mentes, e depois, mais tarde, pensamentos fora das mentes, e até mesmo mentes fora das mentes, David Lewis, que nos quis fazer acreditar que os mundos possíveis existem, e Timothy Williamson, que inventou um argumento para demonstrar que o conhecimento é algo primitivo e externo. Tudo isso bobagem. Essa estratégia anti-intuitiva transbordou para além do formalismo em filósofos como Daniel Dennett, que tentou mostrar que a consciência fenomenal é uma ilusão. Mas há coisas importantes na teoria da consciência de Dennett, que seria muito injusto colocar nesse mesmo saco. E ainda, bem menor, Richard Roth, que rejeitou a possibilidade da epistemologia, claro, da epistemologia clássica, não há mesmo muita chance, mas a epistemologia contemporânea, como alguém disse, não é que os problemas sejam falsos, mas que seus problemas são extremamente difíceis. E por isso, os filósofos não se aventuram, especialmente aqueles Rothianos, não se aventuram a trafegar nesses espaços. Isso é uma desculpa para o filósofo que quer fazer uma coisa mais fraquinha. Talvez essa seja a razão do grande sucesso de Roth. Roth foi, aliás, um imaginoso escapista cujo pensamento pode se tornar particularmente debilitador ao conjugar em um único discurso as duas fontes de esofismo já mencionadas. De um lado, a rejeição gratuita das intuições do senso comum, de outro, o recurso a uma argumentação retórico-literária indireta e externa. É, aqui termina o discurso, o meu discurso de Betel, e a única solução para isso é vocês olharem para cima e mirarem o grande e augusto professor, filósofo, intelectual, poeta e cantor, Cláudio Ferreira Costa. Cláudio Ferreira Costa.